Bom dia aí pessoal, 5 horas da manhã, exatamente 5 horas e 15 minutos e como está aqui a rodovia Autiscane aqui do lado direito, top line, transweb, a empresa aí tem bastante caminhões importados acho que todos importados caminhões deles, é um transporte dedicado que eles fazem as carretinhas de feixe, quando eu vi a expressa, tomei, nós estamos aqui próximo da descida de Yokohama Matida aqui na cidade de Yamato, movimento forte desde de manhã, movimento de caminhões daqui a pouco começa o movimento de carros aí e nós vamos aqui atravessar Tóquio, nós vamos lá para a cidade de Asaka estado de Saitama, aí a descarga lá agendada para 8 horas da manhã só que eu tenho que chegar lá umas 7 horas, 7 boquinhas ali para entregar a nota é o céu aí, o tempo ultimamente só está desse jeito aí, ó dublado, dublado, chuva, dublado, chuva pessoal aí, ó, os caminhões começando já, ficar aqui na esquerdinha, porque muitos vão descer aqui, ó nessa saída, que vai lá para Yokohama, vai ali para Kawasaki, parte de baixo, área portuária como hoje, o meu dia está mais tranquilo, aí eu decidi parar aí na, eu fiz o pernoite na parada de Epina aí, de cara, a gente aproveita o desconto aqui do pedágio né, você passando aí, depois da meia-noite você tem desconto aí de 30% normalmente eu vou direto para dormir lá no cliente quando está um dia aí mais correria lá no cliente lá, pode chegar a qualquer hora hoje está de boa hoje nós vamos, quer e, ó, vamos voltando aqui falar do Scania, essa firma aí, os caminhões deles aí, estão tudo bem bem, bem ajeitado aí tudo carenado ali e e e e e e e e é uma outra empresa ali de Ibarak e ela também você vê que muitos caminhões dela é ou todos são caminhões importados também não sei qual que é o serviço lá, é um transporte dedicado ali né, eles transportam um container oversize lá, é uma carga dedicada, não sei se é a carga que vem de importação né, você vê lá eles estavam com o Mercedes, aí estava com o Actros lá, e agora eles mudaram ali os novos, tudo Scania, dessa nova geração aí. Bom pessoal, aqui para o lado de Tóquio, a cidade aqui, a cidade está coberta por uma leve névoa, nós vamos pegar aqui a saída à direita, C2, C2, aí reto, foi um vídeo passado aí que eu fiz né, de noite, passando aqui por Tóquio, hoje nós vamos aqui igual Tatu, vamos por baixo da terra, pegar o túnel, túnel Yamate, no sentido rodovia expressa de Tohoku, na verdade é para a gente pegar a vermelha, mais tranquilo e aqui que a azul ela vai abrir lá embaixo e aqui vai ser a linha vermelha também, olha o carro lá, fazendo atrapalhar, já me perguntaram aí, quantos metros que a gente desce aqui, eu não sei quantos metros a gente desce, a esquerda aqui, quem quiser ir lá para o lado portuário, a esquerda aqui, geralmente, geralmente para descer aqui, não tem trânsito não, geralmente para descer aqui, não tem trânsito não, Tem pra subir, porque ali na saída, aí junta duas rodovias, aí fica congestionado. Aí a plaquinha marcando aí, 10 mil metros de comprimento do túnel. Não tem ninguém, vamos sinalizar aqui, para desistir a pista. E assim vamos, desse modelo aqui. Então pessoal, descarregado aqui, cidade de Asaka. Vamos agora, sair do cliente. Fui lá, carimbar a nota. E vamos ali, para Tutiqui. Duas horinhas aí, daqui até lá. Agora, 8 horas e 57 minutos. Carregar aí, antes do almoço, é chique. Aqui é em cima da linha do trem. Nós vamos sair entre os pilares. E aí, vamos lá. Agora, complicou, vamos parar aqui. Vamos criar um caminhão de frente ali. Fazer aqui apertado, aí, o terreno aqui, eles não querem que, que passem, né? Fizeram e colocaram as guias aí. É verdade, acho que dá, se espremer aqui, passa nós dois, mas, bem apertado, hein? A gente consegue sair à direita aqui, mas, tá uma fila. Lá, vai lá, vai lá, vai lá. Horminded. Que alguém vai deixando ali Passando aqui, vai ser difícil, né? É, tá com uma negação Vou soltar o spinner ali, vai ser Saímos, conseguimos sair A cozinha que é movimentada Ainda mais esse horário da manhã aqui Vamos embora A gente tá indo pro Trabalho ainda Vamos ali acessar a rodovia Gaikan, expressa Gaikan Depois a Tohoku Tohoku Depois a gente pega ali a quenho É, pessoal Pra poder ligar o ar condicionado E dormir, né? Aqui não Tem interclima Bicicletinha vai menstruar aí, ó Bicicletinha aí não Meio da pista Essa esquerda aí Bastante carro zero da Nissan E o interclima aqui na verdade pra gente não tem muita funcionalidade não, até no brasil aí né calorzão aí as trinta e poucos graus aí não chega a refrescar muito não é quente e aqui se você colocar interclima o problema que no inverno ele vai congelar a água ali vai estragar tudo não vai congelar a água vai quebrar o reservatório vai estourar quebrar as mangueiras ali rasgadas porque o gelo que a água quando congela o gelo expande de tamanho ali né é quando tá muito frio até as torneiras de casa ali que fica fora lá é perigoso estourar aí durante a madrugada tem que deixar um filetinho de água ali escorrendo para não congelar a água do cano a quantidade de mercadoria que eu trouxe aqui eu trouxe um terço do que é acostumado a trazer tá fraco o serviço aí por enquanto tá engatinhando mas tá tendo né aqui aqui ó aqui ó aqui ó aqui ó pra poder vir acessar a esquerda ali na gaikan ali fica esse pequeno congestionamento aqui atrás dessa construção vocês estão vendo ali ó tem vários andares ali aqui aí é condomínio de depósitos cada empresa aí dependendo aluga um andar não sei se dá pra alugar meio andar aluga um andar dois andares o prédio inteiro dependendo aí e aí tem um prédio funciona aí um centro de distribuição do correio o símbolo ali é aquele vermelho e um risquinho em cima é só o símbolo do correio sobe carreta sobe com os contêineres do lado de cá é mato então estacionamento dessa firma aí muito mata aí beleza pessoal encerrar o vídeo por aqui pro vídeo não ficar tão longo aí fazer um vídeo mais muito aí fica melhor pra vocês assistirem né eu quero agradecer aí eu quero agradecer aí aos novos inscritos aí valeu obrigado por ter se inscrito um salve e abraço aí pra quem tá assistindo também muito obrigado aí que Deus possa abençoar a vida de cada um forte abraço aí a todos e tudo de bom até o próximo vídeo valeu valeu pessoal